Estimados e estimadas internautas, iniciando agora mais um programa patrocinado pela Vega Produtora, sobre a produção de César Felizbino, iniciamos hoje um trabalho dando desenvolvimento a esse curso de assuntos que vimos trazendo em cada sessão, em cada oportunidade. Nós hoje trouxemos o domínio do ego. Por quê? Justamente porque ele está muito ligado a uma questão relacionada à consciência do ser humano, no seu aspecto intrínseco de desenvolvimento. Nós temos, quando falamos ou buscando autoconhecimento, quatro aspectos fundamentais que podemos relevar. Primeiro, muita coisa que eu conheço, que eu tenho um conhecimento da minha própria consciência, outros não conhecem. Há muitas coisas que eu desconheço de mim próprio e outros conhecem. Há também aqueles aspectos da minha natureza que nem eu e nem os outros conhecem. E há outros aspectos que tanto eu quanto o próximo ou outra pessoa, outras pessoas conhecem. Então, isso mostra como é complexa a questão do desenvolvimento da consciência humana, por todas essas variantes de apresentação que nós dispomos e procuramos, muitas vezes, desejamos naturalmente, o chamado domínio da vida. Entretanto, o domínio da vida, ele depende do domínio do ego. Quando falamos desse ego, nós estamos mais nos reportando, como já falamos da estrutura mental em oportunidades anteriores, falando da consciência objetiva, com sua fase subjetiva e o subconsciente, nós consideramos assim, o nosso subconsciente seria o nosso eu interior, a nossa consciência divina, aquela que trabalha diuturnamente, quando nós não interferimos no seu processo. Do contrário, ela pode ser uma alentadora e uma alavancadora de bons propósitos, ou nós podemos infringir as leis através da nossa consciência egoica, objetiva e atrapalhar o desenvolvimento da nossa mente interior, onde vem os grandes conflitos, os grandes problemas e as chamadas doenças psicossomáticas. Então, hoje já é reconhecido dentro do campo da psicologia, antigamente era pelos sábios, mas hoje a psicologia, a medicina, a psiquiatria reconhecem como a psicossomatização e a maioria das doenças, elas têm um fundo emocional, psíquico, que vão refletir sobre o nosso corpo físico. Então, na questão das grandes tradições também, nós entendemos que fazem referência ao ego, nós temos uma necessidade muitas vezes de controlá-lo, de sublimá-lo e até por vezes de silenciá-lo para que possamos auscultar a voz interior da nossa consciência, consciência. Porque quando nós seguimos um caminho da voz interior, a intuição, como já falamos em programas anteriores, ela tem o poder de você ver dentro de uma visão mais espiritualizada, mais, digamos assim, de uma conotação mais ampla dentro de um processo de busca de uma verdade, de uma sabedoria. Quando a gente usa somente o intelecto ou a consciência racional, às vezes nos tornamos muito impulsivos, mais sujeitos a erros. Portanto, a intuição e a razão devem estar sempre se complementando no processo dessa criação mental e das buscas das verdades. E esse domínio do ego, quando o ego tem aquela questão que nós chamamos assim, ele advém da palavra ego ou pessoa, pessoa quer dizer, advém da palavra grega persona. Todos nós assumimos a chamada persona. E no teatro grego, eles falam da persona como a máscara que o ator usa. Então, essa máscara que nós vamos desenvolvendo através, desde a infância, por todos os ciclos da vida, de sete em sete anos, temos mudanças significativas na nossa vida, porque fomos criança, tornamos-nos adolescentes, jovens, adultos, passamos para uma fase idosa. E assim, nós caminhamos dentro de ciclos de passagens, propriamente, onde o nosso ego, esse ego vai se desenvolvendo e se ele não for bem educado, não estiver bem estruturado, ele passa a desenvolver aquilo que chama-se egocentrismo, uma personalidade egóica. E essa persona, essas máscaras que nós assumimos, elas são provisórias e elas se revestem de uma individualidade, muitas vezes não tão adequada quanto deveria ser. Então, aquela história, é preciso que nós vivamos de uma forma mais coerente com a nossa consciência divina e espiritual, porque a nossa alma, que está se expressando através do nosso corpo, ela precisa ter um liame de fidelidade e de fidedignidade, para que realmente essa transparência de uma aura mais positiva, mais criativa, de uma consciência maior, possa se desenvolver. Afinal, o sentido da vida é evolução. Então, através do domínio do ego, em suas expressões mais negativas, o ego começa a dar lugar a defeitos, como o egoísmo, o orgulho e sentimentos irracíveis e negativos, a ira. Podemos considerar assim, os chamados sete pecados capitais. Eles são muito aliciadores do nosso ego, porque são, assim como se diria, facilitadores de uma expressão aparentemente mais satisfatória. Então, o indivíduo, muitas vezes, quando ele tem essa personalidade egoica muito acentuada, tudo que ele vai falar na vida ou na expressão com o próximo, ele enfatiza muito a palavra eu, porque eu faço, eu fiz, eu sou, eu, eu, enfim. O ego está muito acentuado numa característica de uma personalidade egoica, egocêntrica. Então, isso aí favorece o desenvolvimento dos sete pecados capitais, ao passo que a espiritualidade favorece o desenvolvimento das sete virtudes cardeais. Amor, humildade, bondade, caridade, justiça, enfim. É um outro aspecto do nosso ser que nós podemos considerar e que vão nos ajudar a trilhar a vida de uma maneira mais harmoniosa, mais satisfatória, onde estaremos mais bem integrados e servindo propriamente àquela missão que viemos cumprir, quando, de fato, através de sentimentos pautados nessas virtudes cardeais, nós passamos a nos expressar. Agora, para bem compreender a natureza do ego exterior, ego exterior, nós estamos falando, podemos dizer assim que o ego poderia se referir também ao interior, o ego interior, o eu interior, ou o ego, palavra grega, exterior, falando desse aspecto extrínseco da nossa personalidade, dessa consciência objetiva, mais egóica, se nós não a controlarmos. Se nós a sublimarmos, ela será um instrumento muito útil para que a nossa alma propriamente se expresse através dessa personalidade que ela poderá ser marcante em termos de desenvolvimento, de crescimento e de evolução e de um serviço à humanidade. Então, para bem compreendermos essa natureza do ego exterior, objetivo, é muito útil observar o que ocorre na nossa vida cotidiana. Por quê? Porque ela está atrelada à atividade de vigília e a estados cerebrais de consciência. Agora, quando nós entramos num processo de aspirações mais elevadas, através da reflexão, de uma meditação mais profunda, através da oração e do serviço abnegado, de um serviço ao próximo, de um trabalho que nós desenvolvemos com o coração, é obviamente a gente consegue sublimar um pouco este ego, este externo. E nessas experiências, experiências noéticas, espirituais, de êxtase místico e de elevação, quando estamos em comunhão cósmica, é evidentemente que nós favorecemos o despertar de uma consciência interior, que vai nos ajudar, que vai nos propiciar a alcançarmos mais tranquilidade e paz de consciência. Jesus já dizia sobre o reino dos céus. O reino dos céus está dentro de cada um de nós. Então, podemos desenvolver dentro de nós um inferno ou uma condição celestial. O reino dos céus, justamente, isso aí depende muito do nosso livre-arbítrio. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, foi para nos conceder esta oportunidade de nós o exercitarmos no sentido do equilíbrio e da paz interior e com reflexões, conseguirmos, digamos assim, trilhar melhor o caminho da nossa vida. Então, precisamos pensar que, desde criança, a criança, por exemplo, é muito alimentado o ego nela. Então, o ego surge na infância e, muitas vezes, os próprios pais, com uma educação muito permissiva ou muito mal orientada, mal conduzida, se for muito permissiva ou muito restritiva, não vão fazer bem à criança. E, evidentemente, o ser humano se desenvolve, muitas vezes, repetindo o padrão ou modelo estabelecido pelos próprios pais. Então, olha na educação, tanto dos pais quanto dos professores, a importância de você atentar para esses aspectos de que, sublimando o ego ou utilizando o ego de uma maneira, assim, bastante, como se diria, com equanimidade, com igualdade, considerando sempre o próximo também como parte de você mesmo, porque quando todos estão bem, numa sociedade gregária como é a nossa, nós também ficamos bem. Feliz daquele que gosta da felicidade dos outros, porque é como um espelho, o outro é um espelho para nós. Então, se estiver bem, se o espelho estiver limpo, tranquilo, isso vai se refletir sobre nós. Como nós, quando estamos muito bem, também passamos isso, através da nossa aura, que já falamos em programas anteriores, passamos esse estado de consciência para o próximo. Então, é importante a gente ter esse autocontrole, esse domínio do ego, através de filmes, literatura, da prece, da oração, da meditação, enfim, precisamos domesticar-nos, nesse sentido, de que os nossos direitos acabam na medida em que começam os direitos do próximo também. Então, precisamos viver dentro de um processo de visualização de uma grande tolerância, tolerância, porque na medida em que nós exercitarmos a tolerância, nós vamos começar a educar o nosso próprio ego. Então, o domínio do ego é uma questão que ele se caracteriza, inclusive, por uma visão dualista. Eu amo, eu não amo, eu sei, eu não sei, eu quero, eu não quero, isso é verdadeiro, isso é falso, porque, justamente, ele é gerador de uma insegurança quando mal conduzido. Quando bem conduzido, o ego, através de, como nós falamos, dessa contemplação interna, deixando que o processo intuitivo nos traga as respostas e os caminhos, nós nos tornamos muito mais humanos, muito melhores, e não tão egóicos no processo da nossa vida, tanto familiar como social, no aspecto gregário. Agora, então, a espiritualidade, através de movimentos, de religiões, da literatura, de bons filmes, enfim, de tudo aquilo que nos influencia de uma maneira mais construtiva e educativa, que nos faz repensar os processos criadores da mente, nos levam, evidentemente, a bons resultados e ao próprio domínio dessa condição egóica, que, em muitos, ela se torna excêntrica e egocêntrica. Então, muito desenvolvida, tudo nesse aspecto precisa de um equilíbrio. Nós precisamos, nós somos os grandes artífices da nossa saúde, tanto física, psíquica, quanto espiritual. Então, nós temos que nos controlar, nos equilibrar, e nós precisamos fazer com que essas fases do nosso despertar, e da nossa evolução na trajetória da vida, esteja muito bem equilibrada. Quando nós fazemos isso, então nós alcançamos a chamada paz interior, e o equilíbrio necessário para sermos, assim, pessoas saudáveis dentro de um contexto existencial, e controlando os chamados mecanismos do ego, que nós podemos observá-lo muito na vida cotidiana. E, na verdade, como nós já falamos, é a mente, o intelecto, que acha que há uma separação entre nós e o mundo. Quando, na verdade, como seres gregários que somos, as nossas necessidades nos unem, nos unem de uma maneira, como se diria assim, de uma maneira que é impossível você deixar a convivência. Porque, a todo momento, você precisa do próximo, seja no sentido de um autocondúrido, de um, como se diria, no sentido de uma ajuda, de um auxílio, de um apoio. Então, você precisa do médico, você precisa do dentista, você precisa do padeiro, você precisa do lixeiro, você precisa de todos. Todos são importantes dentro desse contexto, e nós não podemos, como uma ilha, nos isolarmos. Nós temos que viver dentro de um processo gregário de comunhão com toda a humanidade. Por isso, se as pessoas estão bem, estão em bom equilíbrio, e são pessoas assim que se doam, como os grandes líderes mundiais, que, independentemente de um autocontrole pessoal, eles se dedicavam à humanidade. Nós observamos, assim, que na cultura oriental, o ser humano, ele coloca-se em segundo plano. E na cultura, ele coloca-se em segundo plano, como se diz assim, privilegiando a própria sociedade. Então, ele acha que o grupal é mais importante do que o individual. Na sociedade ocidental, essa situação está invertida. Prestigia-se aí, a pessoa, ela, como se diria, foca muito o lado individual, às vezes em detrimento do lado social, do lado gregário dos outros. Então, pensa-se assim, a consciência é egoica. Ah, eu estando bem, os outros, é problema deles. E não é. É como aquele velho barco afundando, e o sujeito diz, não, mas o buraco é do lado deles, mas o barco vai afundar, e todos iremos sossobrar, e não vai haver, como se diria, ninguém vai se salvar. Então, é preciso que as pessoas contemporizem e entendam que dentro desse processo cósmico, a cultura oriental e ocidental, elas podem estar em permanente, em permanente, como se diria assim, amálgama, unidas. Por quê? Tanto faz, se eu realmente tiver a consciência de que eu não devo desenvolver o egocentrismo, e sim o altruísmo, eu vou, como um indivíduo, vou refletir dentro da sociedade. Se todos pensarem dessa forma, então a sociedade será fortalecida. Lá, se a sociedade está fortalecida, com esse pensamento, e o indivíduo se coloca em segundo plano, e prioriza a sociedade, como um exemplo de saúde, se a sociedade está saudável, é porque o indivíduo também está saudável. Então, pode ser, como se diz assim, independentemente dessa situação, dessa visão focada, tanto do Oriente quanto do Ocidente, ambas podem casar perfeitamente, desde que, em cada pessoa, que é uma célula mater da sociedade, ela, estando bem, vai, consequentemente, propiciar uma sociedade saudável, e que também, que agirá dentro de uma equanimidade, de um equilíbrio, de uma tolerância, porque a tolerância, entre todas as virtudes, ela é também fundamental para que haja respeito ao próximo, e a própria sublimação, da minha posição egóica. Que eu não seja só eu o dono da verdade, nem poderia ser. Há muitas verdades, e tudo aquilo que nós ouvimos, dentro de uma visão contemplativa, de ponderação, de reflexão, para um posterior processo de meditação, tudo isso estará ajudando. Então, pensemos sobre isso, porque os temas que a gente traz, todos encadeados, dentro, desde o princípio, que começamos falando da sugestão, a sugestão como um poderoso recurso da mente, um comando sutil, que você dá ao subconsciente, para você estabelecer as regras e as normas, de que o teu subconsciente, esteja sobre o teu domínio, dentro de uma visão, e de uma perspicácia equilibrada, e depois a intuição, ouvir o eu interior, o poder da intuição, o intuir, ver por dentro, quer dizer, o insight, a luz divina. Então, tudo isso, são conselhos que a gente vê, nos líderes mundiais, nos grandes avatares, as grandes pessoas que se dedicam, a essas causas idealísticas, e que se superam nesse aspecto, porque se sobrepõe, num sentido assim, de levar a sua consciência plena, sem caracterizar o seu ego, dentro de uma impessoalidade, fazendo trabalhos maravilhosos. Muitos se dedicam, e dão a sua própria vida, por causas superiores. Então, para superar o egocentrismo, nós precisamos de uma via de síntese. Entre os interesses do ser humano, e da sociedade, esses interesses devem estar baseados em uma tríade. E que tríade é essa? Seria, sim, o amor, o conhecimento, e a ação. Amor, conhecimento e a ação, vão nos levar a progressos, dentro desse processo evolutivo, de crescimento adequado, da expressão do nosso ser humano, da nossa personalidade, adequadamente, construindo e nos elevando a um patamar de vida melhor. E se todos pensarem e realmente sublimarem o seu ego, nós vamos trabalhar de uma maneira muito mais unida, e muito mais capaz, de vencermos, através da própria senda evolutiva da nossa existência. Então, Augusto Conte, no positivismo, ele também, reforçando essa questão de amor, conhecimento e ação, ele falava, isso até é bastante maçônico, amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. Essa tríade é que realmente vai nos levar a um estado de dominação e sublimação do nosso ego. E, no silêncio e na impessoalidade, grandes ícones da humanidade, como nós já falamos, desenvolveram esse trabalho humanitário, sublime, filantrópico, de união e de elevar e alavancar a humanidade para patamares superiores. Na última gravação que nós fizemos, nós falamos sobre a expansão da consciência, ou seja, a consciência cósmica. Falamos de alguns avatares, como Paulo, Moisés, Maomé, São Francisco de Assis, São Paulo, o apóstolo, Jesus, Jesus o Cristo, Buda, Maomé, enfim, esses grandes avatares que, todos eles sempre enfatizaram que você, para realmente se tornar uma imagem e semelhança do Criador, que é tão boníssimo, tão grande na sua expressão, infinita, você precisa trabalhar para a incomunhão com esse sentimento de desapego, de tolerância, de humildade, de bondade, e, enfim, exercendo as sete virtudes cardiais, você praticamente vai dominando essa parte egóica, esse egocentrismo. E vai vendo no próximo o teu irmão verdadeiro, né? Então, você não é um irmão com sanguíneo, mas é um irmão fraterno, porque todos provimos da mesma fonte divina. Então, o ser humano, ele se diferencia muito pouco um do outro, pode ser pela raça, etc., mas, no fundo, a alma é a mesma, a consciência é a mesma, apenas ela é orientada ou trabalhada de forma a se direcionar para aspectos, mas posso dizer, é o ser humano, seja igual raça for, amarelo, branco, negro, enfim, não é isso, isso é isso, só nos distingue em termos de manifestação externa, porque a alma vibra no mesmo diapasão, a consciência psíquica, ela vibra também num diapasão muito superior, espiritual e imaterial. Então, vamos dizer assim, a alma não tem cor, e a expressão psíquica da alma através de um corpo físico é que deve, digamos assim, denotar essa grandeza da obra de Deus para que todos vivam, de fato, como irmãos, e aí nada faltará para ninguém, porque você verá no próximo você mesmo. Uma outra situação, então, que nós veremos é que muito importante na vida é aquilo que chamamos de aceitação. Tem um sábio que tem dois, um eu estava passando e deixando de falar, quando você quer se questionar sobre quem é você de fato, pergunte-se, quem de fato sou eu? Isso foi falado através de um grande hindu, Ramana Maharishi, é um indiano do século XX que se destaca e o grande guru da humanidade. Então, ele pergunta, quer se conhecer? Pergunte-se, quem sou eu de fato? Então, quando você faz essa introspecção, quem sou eu? Você vê que você não é esse ser humano, esse ser de carne e osso, você é muito mais, você tem uma expressão divina, interna, a tua alma, esta que a gente acredita na imortalidade dela, muitos têm percepções metapsíquicas, eu já falei isso no programa da Realidade Fantástica e hoje está quase comprovado, através até dos grandes médicos, dos grandes psiquiatras, como Brian Weiss, por exemplo, falam da reencarnação com muita naturalidade, porque sentiram que a expressão do ser é muito maior do que essa parte egoica, puramente objetiva. cerebral, uma vez que o cérebro terá um fim, mas a alma jamais. Então a imortalidade da alma, ela está caracterizada quando as pessoas vivem essas experiências de EQM, experiência quase morte, em que chegam naquele túnel, depois retornam, um túnel, um túnel escuro, depois acham um momento de grande iluminação e êxtase, nem querem voltar mais, mas acabam retornando, porque sua missão cósmica ainda continua presa a esse plano. O corpo psíquico não se desatou, não se desembaraçou e há uma função e uma finalidade ainda a ser cumprida nesta missão terrena. Assunto, muitas vezes, para uma outra ocasião quando falaremos de reencarnação com mais profundidade. Mas, falando agora do Ramana Maharishi, que diz assim, pergunta-se, quem sou eu? Você vai ver que você é muito mais do que essa mera expressão, que é importante, evidentemente, senão não estaríamos aqui, mas essa expressão corporal, física, carne e osso. Então, você tem uma alma, tem uma consciência psíquica que te dota de sentimentos, de emoções e dos poderes intuitivos da mente que isso aí realmente extrapola e entra naquela questão da psicologia transpessoal no sentido de que você transcende a própria matéria. Agora, com relação à aceitação, existe um indiano também chamado Swami Prajnampada e ele fala muito sobre a aceitação, a importância da aceitação para vivermos de uma maneira feliz, porque, como dizia, como disse um grande pensador, o destino conduz quem o aceita, quem o rejeita, ele arrasta. E esse será um assunto que nós vamos desenvolver no próximo programa, dando uma sequenciada a esse assunto domínio do ego. Porque já falamos muito da tolerância, das virtudes cardeais, fundamentais para essa sublimação do ego e, com relação a essa compreensão mais profunda da aceitação, para que, pela aceitação, nós vamos nos entender melhor como seres deste mundo, como seres imperfeitos e que essas imperfeições fazem parte do processo evolutivo e que nós vamos corrigindo gradativamente, ponto a ponto, lentamente. Não se dá, como se diz, dois passos de uma vez apenas. Cada passo tem que ter o seu momento e o momento adequado. E quando você chega a desenvolver o processo de aceitação, como diz muito bem esse estuami prajnampada, que desenvolveu notadamente esta compreensão sobre a importância da aceitação em nossas vidas, nós veremos então que tudo vai melhorar. Porque, do contrário, nós estaremos sempre dando burros em ponta de faca. A aceitação feliz não é a resignação infeliz. Porque a resignação diz, ah, eu aceitei aquela situação pra minha vida porque acho que não foi por acaso e tudo bem. Mas, no fundo, lá no íntimo, muitas vezes você não aceita aquele fato, aquilo que aconteceu. E fica ruminando mágoas, raivas, ódio, ira, entrando na fase dos sete pecados capitais. Quando você tem que desenvolver as sete virtudes cardiais, o amor, a caridade, a bondade e perdoar, porque nós todos somos imperfeitos. Quando levaram lá aquela cidadã perante Jesus, naquele momento ela ser apedrejada, então Jesus perguntou, quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Então a gente sente que todos nós somos pecadores naturalmente, porque nós temos a perfeição da nossa alma divina dentro de nós, entretanto ela se expressa através de um ser egoico, de um ser em evolução e por isso a nossa personalidade ainda traz remanescentes de coisas assim, nem tão idealísticas como gostaríamos que fosse. Então ninguém é perfeito, nós estamos no caminho da evolução buscando o aperfeiçoamento e essa é a meta. Então não vamos ficar como uma criança neurótica querendo ser ou um adulto muitas vezes que dizem não amadureceu a criança dentro dela vivendo uma vida neurótica infeliz. Então a aceitação feliz e não a resignação infeliz. nós vamos tratar desse assunto no próximo programa daqui a uma semana. Um bom descanso a todos, um bom proveito e uma boa reflexão também e ficamos aqui grátis sempre a vocês que nos prestigiam suas sugestões seu acompanhamento aos nossos programas e ao César Felizbino através da Vega Produtora e sobretudo ao nosso Criador Deus. Deus Amém.